Estado no fim do deserto, uma estranha aparece. Cassiopeia, uma mulher da nobreza de Noxus, conhecida por sua beleza. Entregue-se a mim. Ela procura contratar um guia para levá-la à cidade perdida de Churima. Mas não qualquer guia. Ela contrata uma mercenária dona de uma lendária arma ancestral chamada Sivir. Após longo período debaixo do sol ardente, Cassiopeia avista uma saliência em torno das dunas e uma escadaria que leva ao subsolo. Elas seguem rumo à escuridão. Tudo o que vê é uma serpente de pedra protegendo a porta para a tumba dos imperadores. A arma é achada. Cassiopeia traz Sivir a apunhá-la pelas costas, apanha sua arma e encaixa na fechadura. A maldição da guardiã foi ativada. A serpente toma a vida e segura Cassiopeia com suas presas. O veneno porrói o corpo de Cassiopeia, que luta por sua vida. Mas seu esforço é em vão. A serpente já selou o destino de Cassiopeia. Contrário do que era de se esperar, Cassiopeia ressurge, agora amaldiçoada pelo veneno da guardiã. Parte do seu corpo passa a ser de uma serpente. E o veneno toma conta de seu sangue. Com seu corpo deformado, só lhe resta apenas um sentimento. Ódio. Afinal, todos voltam rastejando. Calma pra ela, galera. Agora sim vai entrar o aspirador. Tchau. Tchau.